e cumprimentar também os amigos que estão nos acompanhando pela internet e no canal do youtube do grupo esperança e também pelo facebook é isso pelo facebook do grupo nós vamos conversar hoje sobre um tema que é uma uma pilastra da nossa doutrina espírita da doutrina espírita cristã se a gente não entender isso talvez a gente não tenha entendido a parte mais essencial do espiritismo que não é apenas saber que nós somos espíritos espíritos imortais que nós temos vidas sucessivas que essas vidas estão entrelaçadas umas às outras que a toda hora a gente está semeando e que a toda hora a gente está colhendo aquilo que semeou mas o mais importante de tudo é o princípio fundamental que jesus disse que a lei espiritual mais importante era a lei do amor e que o espiritismo sintetizou numa frase que talvez os senhores já tenham ouvido muito provavelmente já tenham lido talvez até já estejam cansado de ouvir que é a frase vamos ver muito bem nossa irmã ali lembrou de pronto fora da caridade não há salvação isso é a coisa mais importante que a gente tem a meditar e mais do que meditar tentar o que incorporar isto na nossa vida aqui no evangelho segundo espiritismo quem tem o evangelho segundo espiritismo levante a mão muito bem quem já tirou da prateleira vamos ver tá com pó né há uma mensagem aqui do apóstolo paulo eu vou ler só um trechinho pra gente perceber qual a importância disso tá no capítulo 15 no item 10 e ele diz aqui claro que eu estou falando apóstolo paulo espírito né porque em 1857 paulo já estava desencarnado então ele é um dos espíritos que comparece nas obras de alan kardec trazendo aquilo que jesus falou que mandaria um consolador prometido e o paulo diz assim meus filhos na máxima fora da caridade não há salvação estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu perceberam a importância disso ele está dizendo que nesta máxima fora da caridade não há salvação está contido o nosso destino quem veio aqui querer modificar o seu destino levante a mão vamos ver só duas três quatro então está todo mundo satisfeito com a vida vocês vieram aqui fazer o que hoje não tinha nada melhor para fazer quem quer mudar aqui a sua vida isso é mudar o destino o destino que hoje eu estou vivendo que é fruto daquilo que eu um dia eu fiz e esse um dia pode ser o dia de hoje o dia de ontem o mês passado o ano passado os anos retrasados ou então as vidas passadas dá para assimilar isto? Jesus falou a cada um segundo as suas obras o que o espiritismo depois com Allan Kardec veio dizer que existe uma lei espiritual nisso que Jesus disse que é a chamada lei de ação e reação se eu dou um murro nessa parede a parede vai fazer uma reação contrária com a mesma força do meu murro é uma lei da física se eu não me equivoco sempre fui um péssimo aluno de física alguém me acompanha aqui ou não? graças a Deus não estou sozinho é a terceira lei de Newton não é isso? e do ponto de vista espiritual é a mesma lei então se eu planto rosas colho rosas se eu semeio ventos colho tempestades se eu semeio o bem colho o bem se eu semeio o mal colho o mal mas essa lei é imutável será que eu não posso modificar isso? será que não tem um jeito de eu não ficar eternamente preso ao mal que um dia eu fiz? vocês percebem? porque se não tiver um ponto final nessa história a lei do mal nunca termina e aí então nós vamos ficar eternamente com a lei do antigo testamento que é a lei do que? olho por olho dente por dente e Jesus veio revogar essa lei por isso que da bíblia o mais importante é o novo testamento é aquilo que Jesus disse porque ele disse ouvisse o que foi dito olho por olho dente por dente eu porém vos digo amai os que vos perseguem fazei o bem aos que vos caluniam orai pelos vossos inimigos vocês percebem o que é que Jesus está fazendo anunciando pra nós? pra que a gente interrompa o ciclo do mal pra que a gente te ponha um ponto final no mal porque quando eu faço o mal o mal retorna mas se eu fizer o bem o bem que eu faço anula o mal que eu fiz esta a meu ver é uma grande abertura que Jesus trouxe a todos nós quando ele disse que a lei espiritual mais importante era o amor era o perdão e não o castigo e não a punição então é por isso que estamos aqui aprendendo na doutrina que fora da caridade que nada mais é do que fora do amor qual a diferença entre amor e qualidade se é que existe o que vocês acham eu estou perguntando muito hoje é que eu não quero que vocês durmam o espírito emmanuel fala que qualidade é o amor em ação é o amor que não é apenas uma declaração a mulher pergunta para o marido benzinho você me ama ah eu amo então pega um copo d'água para mim e aí então ela quer ver se aquele amor vai entrar em ação e geralmente o que não entra não entra o amor entra a reclamação então Allan Kardec aqui e os espíritos preferiram usar a palavra caridade para dar esse sentido de um amor prático de um amor que não é só uma declaração sobretudo nesses dias em que as pessoas falam que amam com muita facilidade acabou de conhecer uma pessoa eu te amo eu vejo jovens às vezes falando eles trocam declarações de amor assim com uma frequência intensidade é claro que aquilo pode ser um bom sentimento mas está longe do sentido né do amor concreto tanto é que quando o malido é interpelado para pegar um copo d'água o amor dele já diminuiu assim assustadoramente né quando não ele deveria ter outra conduta claro você quer meia o copo água gelada natural quer que misture aí vai pegar aquele copo maravilhoso não vai pegar copo de requeijão vai trazendo o melhor copo aí a mulher vai dizer ele me ama não é então por que que fora da caridade não há salvação vamos entender duas coisas aí salvação do que ou salvação de quem a caridade me salva do que do inferno me salva eu diria de mim mesmo é me salva do meu eu inferior egoísta orgulhoso mandão autoritário indiferente soberbo prepotente pode precisa falar mais ou tá bom porque é esse meu eu inferior que cria o meu karma negativo concorda que cria a lei de ação e reação reagindo só negativamente por que porque eu estou plantando negativamente porque eu estou fora do eixo que é o amor Jesus falou que a lei espiritual mais importante superior a todas é o amor ao próximo como a ti mesmo quando eu me distancio disto eu saio fora do meu eixo uma linguagem religiosa católica eu estou em pecado e em grego pecado é a palavra amartia que quer dizer isto errar o alvo sair do prumo sair do eixo sair do centro não é do centro espírita é do centro o que do centro amoroso da essência divina que todos nós somos porque fomos criados a imagem e semelhança de Deus portanto se Deus é amor nós somos o que amor só que muitas vezes a gente esquece que somos isto saímos fora do eixo para a igreja isto é pecado e aí criamos karma negativo reações negativas por quê? porque a gente fora do eixo como é que a gente age fora do eixo do eixo amoroso quando uma pessoa está fora do centro amoroso dela tentem fazer uma recapitulação de suas vidas eu sei que vai ser difícil encontrar o dia em que você se percebeu fora do seu eixo como é que você estava neste dia que certamente foi na reencarnação passada como é que foi como é que a gente fica isso sem controle fica descontrolado descontrolado a gente se atrapalha porque fala o que não deveria magoa alguém agride verbalmente alguém agride fisicamente alguém trapaceia alguém machuca deseja mal faz mal pensa mal odeia eu não queria tocar nesse assunto mas porque espírita não faz fofoca só faz comentários não é que eu queira falar mal mas aí desfila um rosário e aí então nós vamos saindo fora da lei divina fora da lei com a qual Deus cria o universo Deus não pune nem premia preste atenção nisso Deus não é uma casa lotérica que fica distribuindo prêmios ou uma loja vendendo castigos Deus criou a lei criou a lei e pronto ele precisa fazer mais nada criou a lei e foi tirar férias está na riviera lá o problema é nosso é com a lei se eu estou de acordo com a lei estou criando um karma positivo se eu estou desatento a lei e isso quer dizer viver dessa maneira destrambelhada desatenta agressiva egoísta orgulhosa soberba prepotente arrogante maledicente invejosa materialista eu estou me distanciando da lei e quando distancio da lei Deus quer fazer o que com a gente trazer a gente de de volta é como aquele pai aquela mãe que quer trazer o filho de volta para casa aquele filho que está perdido aquele filho que está desorientado aquele filho que está dando cabeçada que fugiu que fugiu de casa o pai e a mãe quer que o filho volte se não para casa que volte ao equilíbrio volte ao caminho do bem e do bom mas muitas muitas vezes a gente não escuta isso de Deus se distanciou de Deus não quer saber de ir na igreja não quer saber do centro não quer saber religião é tudo bobagem fica às vezes muito materialista e aí como é que Deus vai nos chamar Deus não vai fazer nada porque ele já criou a lei e a lei diz quando alguém não vem pelo amor virá pela dor não que a dor esteja ali para castigar mas a dor está ali para despertar por isso que tem aquele aquele aparelhinho que no passado se usava muito despertador minha mãe tinha um que tinha três coisas assim em cima e quando despertava aquilo chacoalhava você já acordava tendo né um surto despertador é a dor que desperta que desperta o que? que traz alguma informação que traz alguma reflexão que faz com que a pessoa pense estou fazendo uma coisa de errado onde está meu Deus que que eu preciso mudar na minha vida muitas vezes a dor vai nos deixando mais o que? humildes porque às vezes os problemas nos deixam impotentes chegamos naquele estágio em que nada mais nos cabe fazer o mundo não tem mais caminhos para nós não tem mais soluções e aí é aquele momento então que a gente dobra o joelho e aí lembra de Deus meu pai o que é que o senhor quer que eu faça foi assim que aconteceu com São Francisco quando ele estava no auge de uma depressão na igreja de São Damião ele ora para o crucifixo e faz exatamente essa pergunta ele não aguentava mais ficar do jeito que ele estava senhor que queres que eu faça ele não pede para voltar a vida que ele tinha antes mas ele entende que todo aquele sofrimento quer levar ele a uma nova vida e todos nós estamos aqui inclusive este que vos fala para nós encontrarmos uma nova vida uma nova maneira de viver onde os valores divinos sejam também os nossos valores o amor a fraternidade o perdão e a medida então que eu passo a viver sob o ponto de vista da caridade e o que é a caridade ela é o amor em ação mas no que consiste a caridade apenas em dar algum objeto para alguém o que vocês acham muito bem alan kardec perguntou isso aos espíritos está aqui no livro dos espíritos tem uma questão que alan kardec faz uma pergunta muito interessante ele indaga qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende jesus olha o que eles quiseram kardec saber ele perguntou olha para jesus o que é que de fato ele acha que é caridade e a resposta foi benevolência para com todos benevolência indulgência para com as imperfeições alheias perdão das ofensas então caridade não é apenas um prato de comida um agasalho isto é caridade porque não deixa de ser um ato de benevolência de bondade mas caridade é também muito mais do que isso indulgência para com as imperfeições alheias por exemplo a caridade da paciência com aquelas pessoas que estão no nosso lar aquelas pessoas que são lentas a sua sogra é isso eu lembro que eu morava num edifício e eu sempre muito acelerado ansioso querendo resolver todas as coisas e às vezes eu ligava para o porteiro o senhor fulano olha estou deixando uma encomenda aí vai passar uma pessoa dez horas vai pegar o senhor anota o nome dela depois a meio dia vai passar várias orientações aí quando eu terminava um dia assim hein eu tinha que repetir tudo pausadamente vocês imaginem que ele estava me tratando espiritualmente para que eu me tornasse uma pessoa mais paciente e Emmanuel diz que o verdadeiro teste de paciência que é caridade a gente só pode se considerar aprovado nesse teste depois que a gente tiver que explicar a mesma coisa cinco vezes sem perder a linha alguém aqui aprovado ou não às vezes na segunda a gente às vezes até na primeira né então paciência caridade indulgência com as imperfeições dos outros e é engraçado né como a gente tem dificuldade de ser indulgente com os outros esquecendo que nós também precisamos da indulgência dos outros ou não e ele termina aqui que caridade também é então perdão das ofensas que é caridade no seu nível talvez mais amplo porque às vezes você dá um prato de comida para uma pessoa desconhecida tem o seu mérito indiscutivelmente né mas você não está com bronca naquela pessoa você encontrou com ela momentaneamente às vezes num trabalho né voluntário provavelmente você talvez não encontre mais mas você fazer a caridade do perdão para aquela pessoa que às vezes você tem que ver todos os dias ou a pessoa que você vai dormir com ela e acorda com ela é um desafio não é o Chico Xavier dizia que o perdão é a tarefa mais difícil por isso que Jesus deixou para falar no perdão quando estava já no final da mensagem dele mas creio eu que é mais necessária para a nossa paz porque nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo o apóstolo Paulo fala por que a qualidade ela vai nos fazer bem tanto na terra como no céu e ele diz aqui fará bem na terra porque quem vive a caridade viverá em paz quem é caridoso vive em paz já desde já não é só quando a gente desencarnar é também mas o benefício já começa aqui porque quando eu sou imagine essa pessoa que vai se aproximando desse sentido amplo da caridade quer dizer você é uma pessoa mais paciente pessoa mais compreensiva consequentemente eu naturalmente brigarei menos com os outros concordam? implicarei menos com os outros serei menos chato menos cobrador que nenhum amigo meu me contou depois de ouvir uma palestra minha onde eu recomendava que a gente tentasse descobrir se a gente tem algum apelido lá em casa que a gente não sabe e esse meu amigo ficou intrigado chamou o filho mais novo vamos passear com o papai levou para McDonald's uma chantagem emocional sabe filho papai tem algum apelido lá em casa? eu falei tem aí ele falou que deu medo de perguntar e ele falou pergunto ou não pergunto mas ele não aguentou perguntou e qual é filhinho? conta para o papai ah apelido seu é general e quando vocês me chamam de general? ah quando o senhor põe o carro na garagem mamãe já diz chegou general e eu perguntei para ele faz sentido tirando um pouquinho de exagero que sempre existe mas será que tem algum sentido te chamar de general? ele falou é como é que você é em casa? e aí aos poucos ele foi falando pessoa que chegava fiscalizava cobrava era muito rígido na disciplina queria as coisas tudo do jeito dele na hora dele eu chegava em casa passava o dedo nos móveis para saber se tinha limpado se não tinha se a comida saiu na hora se salgou demais se diminuiu se faltou sal se tem sal em excesso tem que ser tudo do jeito dele tudo nos mínimos detalhes não sei se alguém se identificou e ele acabou aceitando que o apelido dele tinha uma certa verdade ele falou o que eu faço? ele falou assim vá baixando a patente vai tirando as estrelas até um dia você virar o que? um cabo ali um soldado não é? olha para fazer isso que ele deve estar fazendo ele está sendo o que? caridoso está praticando a caridade sobretudo dentro do lar que é o ambiente talvez mais difícil de se praticar caridade porque aqui no centro é ligeiramente fácil não é? eu estava numa palestra um filho ainda era pequeno e quando terminou a palestra chegou uma senhora e falou assim meu filho nossa teu pai me é iluminado que homem maravilhoso e aí o menino falou assim passa uma semana com ele o pior que ele tinha razão então caridade no lar por exemplo eu não sei porque estão mandando eu insistir nesse tema como é que a gente pode ser caridoso no lar? através de palavras a gentileza deixa aí que eu vou lavar a louça hoje não hoje você não vai cozinhar nós vamos comer não importa onde perguntar você está bem como foi seu dia sobretudo os homens precisam praticar a caridade do ouvido porque o homem tem uma tendência a ser o consertador de coisas o resolvedor de problemas e às vezes a companheira não é bem isso que ela quer se ela está com problema no serviço ah estou com problema com o meu chefe o homem ouvindo isso qual a tendência nossa pede a conta manda ele para cá não é isso que a mulher quer a mulher quer falar então seja caridoso conte para mim o que aconteceu e fique quieto só ouça preste atenção só ouça vá fazendo assim com a cabeça de vez em quando você diz não diga é jura depois de duas horas provavelmente ela vai estar aliviada vai dizer muito obrigado você me ajudou muito e vai agradecer e ela vai fazer o que ela tem que fazer do jeito dela então então a qualidade de você ouvir de você prestar atenção de você se preocupar a caridade a caridade do elogio porque muitas vezes nós temos muitas palavras de crítica às vezes a pessoa passou o dia inteiro fazendo um negócio lá faltou sal hein você corre o risco de passar a jantar sozinho nas próximas vezes tudo isso tem como disse o Paulo cria a paz agora para fazer a caridade eu não sei quanto tempo eu tenho Irão você por favor tenho mais dez minutos você não foi muito caridoso comigo a caridade tem uma coisa anterior que nos leva facilmente a ela que se chama compaixão para que eu possa ajudar alguém seja em palavras seja em algo mais concreto eu preciso sentir a compaixão no coração o que é a compaixão? é o sentimento de você sentir piedade se comover com o sofrimento do outro e eu acho que nós humanos na atual fase da nossa existência nós estamos perdendo muito compaixão a gente está ficando muito frio indiferente está se acostumando muito fácil em ver o sofrimento em ver tragédia e nada a fazer não sentir nada nós precisamos recuperar isso que é uma virtude que Jesus nos ensinou Jesus teve compaixão da multidão Jesus para tratar de nós aqui ele vem por compaixão ele se comove com a nossa dor porque ele passou por todas as dores também ele foi traído foi julgado injustamente foi preso foi abandonado pelos seus melhores amigos foi violentamente agredido foi colocado uma cruz de espinhos pregado numa cruz transfixar uma lança no seu peito para ele morrer logo porque já estava ficando tarde né a gente não pode ficar aqui tem que ir para casa para ver o BBB né acho que os guardas devem ter pensado nisso ele estava com sede tenho sede ele disse deram uma bebida avinagrada então ele sabe quando nós estamos passando por nosso sofrimento ele tem compaixão por isso que ele continua nos ajudando agora ao mesmo tempo que nos ajuda ele nos pede também compaixão para com os outros então a compaixão amolece o nosso coração e nos propicia ao exercício da caridade e quando nós começamos então entrar nesse processo que é um processo gradual né que a gente tão indiferente aos poucos já começa já a prestar atenção ficar mais atento mais cauteloso mais generoso mais dócil vai entrando no movimento do amor ao próximo movimento do bem ser benevolente nós vamos entrando na esfera da lei divina do amor e a gente vai alterando o nosso karma negativo e alterar o karma negativo acontece aquilo que Paulo falou nessa mensagem nós podemos modificar o nosso destino lembro de uma história de um amigo meu ele ele fazia um trabalho voluntário assim iniciativa dele mesmo era um homem que tinha boas condições financeiras mas ele passava na rua revirando o lixo para encontrar latinha de refrigerante de cerveja para vendendo essas latinhas para em sucata com dinheiro ele levava numa instituição de qualidade no bairro de Vila Carrão ele fez isso durante muitos anos e acredito que esteja fazendo arrecadava um bom dinheiro era uma instituição que cuidava e cuida de crianças com deficiências físicas e mentais certo dia na vida dele ele sofreu um infarto estava ali na UTI parecia que estava dormindo mas escutou os médicos conversarem ao lado do leito e eles dizendo assim esse aí parece que puxaram a ficha dele médicos muito caridosos e ele ouviu isso e ele entrou em pânico porque ele falou vou morrer e aí então no desespero começou a orar Jesus me ajude Jesus me cure Jesus me salve e aí então ele tem uma visão espiritual entra no leito da UTI ali onde ele estava no quarto uma série de crianças daquela instituição que ele levava as latinhas fizeram um círculo em volta dele e disseram oi tio alguém puxou a ficha mas as latinhas botou a ficha de volta no arquivo cada uma das crianças veio deu um beijo e desapareceram em dois dias ele saiu da UTI e em uma semana estava de alta ele falou a primeira coisa que eu fiz quando eu saí cheguei em casa tomei um banho e fui buscar as latinhas na rua deixe que a vida faz não é? então meus amigos nós vamos vendo aqui a veracidade disso como é importante e ele tinha essa compaixão pelas crianças da entidade aqui eu me lembro para finalizar uma história de São Francisco de Assis quando ele fez a primeira os primeiros dias da conversão dele ele foi para Roma e lá em Roma ele viu vários moradores de rua e Francisco ainda se vestia elegantemente com roupas muito finas tecidos muito caros e ele ficou pensando como é a vida dessas pessoas que sofrem na rua que não tem o que comer que ficam esmolando e aí o que ele fez? se aproximou de um deles e fez uma proposta você me deixa ficar aqui no seu lugar a gente troca de roupa eu te dou essas roupas você me empresta as suas que eu quero ficar aqui eu quero saber o que é sentir fome o que é pedir e não ser visto o mendigo olhou as vestimentas do Francisco e falou é agora claro no final do dia a gente eu devolvo para o senhor e aí eles trocaram o Francisco foi lá para o local e ficou o dia inteiro ali e quando terminou no final do dia nunca mais achou aquele mendigo dizem que até hoje ele está procurando aquele irmão e quando eu li essa história eu percebi uma coisa que eu percebi a reencarnação de alguma forma faz a gente trocar de roupa aquilo que a gente rejeita aquilo que a gente ignora aquilo que a gente sabe não vê não se importa exclui cancela ignora tem preconceito amanhã nós vamos trocar de roupa não para ser punido mas para sentir o que é estar na pele o que é estar naquela situação para sentir e para o que amolecer o coração o nosso coração está muito duro está muito centrado em nós mesmos e isso a gente não modifica o karma porque o karma que a gente tem hoje ele é fruto exatamente do nosso egoísmo da nossa falta do nosso deslocamento do eixo do amor então voltar para isto é um caminho que o espiritismo está propondo a todos nós não basta vir aqui tomar passe tomar a água fluidificada se a gente não começa a mudar a inclinação interior da gente se a gente continua a mesma pessoa nós não vamos nos iludir é importante que a gente comece não vai fazer isto dia para a noite nem numa única vida mas que a gente já comece a nos inclinarmos a voltarmos para a casa do pai vocês lembram da parábola do filho pródigo aquele filho que saiu da casa do pai se danou se estrupiou e aí qual o movimento dele voltar 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 para a casa do pai é voltar para a casa do amor onde a gente se abastece onde a gente tem paz e onde a gente é feliz muito obrigado obrigado Obrigada. Obrigada. Jesus envia os seus emissários por amor a nós e para que o amor desperte em nós. Recebamos a dádiva do paz.